E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rogério e vai começar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Vamos ali na avenida, numa banca de revista, comprar um pacote de jornal para colocar no banheirinho de cristal. Se não tiver esse jornalzinho, não funciona o pipi dela. Bora! O bom de andar de máscara é que você pode fazer qualquer careta que ninguém nota. Agora mesmo eu estou com a língua para o lado de fora. Mas como? Com a língua para o lado de fora e conversando. Vocês não tem noção do quanto a cristal é inteligente. No banheirinho dela, se não tiver o jornal, ela não faz nada. Ela sobe no banheirinho, roda, roda, cheira, cheira. Identificou que não tem jornal, ela desce. Ela vaga fora e hoje de manhã o jornal dela acabou. A gente vacilou. Geralmente a gente não deixa faltar. Mas hoje de manhã, quando eu percebi, já não tinha mais jornal. Eu tive que improvisar, pegar um pedaço de jornal, emendar com o outro para colocar no banheirinho para ela. Foi. É o pacote de jornal que a gente compra. Geralmente vem um pacote assim de jornal que já passou da data de publicação, matéria mais antiga. Aí vem um pacote assim com 20, 25 jornais, em torno de 5 reais. Isso aqui é a Avenida Abílio Machado. É uma das principais avenidas da região. Logo ali abaixo fica Brigadeiro, que é outra avenida grande. Muito comercial também. E a gente mora aqui bem pertinho. Dois, três quarteirões daqui. Ali tem um subuai. O Mc Donald não tem aqui. Não, não. Tá mais lá pra baixo. A banca tá fechada. E agora, como é que ela vai fazer o pipi? Vamos passar numa farmácia ali que tem um jornal. Aí acho que dá pra comprar pelo menos um pacote até abrir a banca aqui, que aí a gente compra o pacote de jornal já com vários jornais. Pessoal, depois de passarmos ali na farmácia, o Rogério disse que tem uma surpresa pra me fazer. Onde será que ele vai me levar? Eu acho que é lá no Burger King. Ele não vai não. Compramos o jornalzinho da menina, comendo um batonzinho. Se engorda, Rol. Engorda não, engorda? Não vou deixar ser gorda não, me dá aí. Não. Muito bom. Compramos aqui um patinelo pra mãe também. O dela tá meio ressecado, aí fica meio perigoso ela escorregar. Tem que ter uma borracha mais nova pra agarrar bem. Principalmente quando vai descer a escada, nós ficamos muito preocupados. É. Melhor prevenir e dar um chinelinho com a borracha que adere mais no piso, pra evitar acidentes. Olha que gracinha. Havaiana. Não solta as tiras. O amor. Vou mostrar pra vocês agora como é que eu coloco o jornalzinho ali. Vou até tirar essa máscara que nós chegamos. Já estamos dentro de casa. Ela já tá doidinha pra fazer o xixi dela. Comprou o jornalzinho pra Kiki, mamãe? Comprou? Dobre aqui, ó. Pra ficar mais ou menos no tamanho. Pessoal, o Rogério colocou as dobras pra dentro, porque isso aí ajuda na hora que ela fizer o xixi, ele não vazar. É, o xixi entra e fica por aqui, ó. E seca. Aí seca, ou então se tiver molhada, a gente junta assim, ó, na hora que trocar, aí o xixi fica preso aí dentro e ele coloca na sacola de lixo. Que isso. Fechou aqui. Tá pronto o banheirinho dela aqui. Filha. Vai banheirinho, vai. Faz xixizinho, faz. Faz xixizinho, mamãe. Primeiro a cristal tem o ritual. Faz, mamãe. Ela procura o ângulo adequado. Melhor, ela está procurando qual a notícia que ela vai parar pra ler. E aí ela fez o xixizinho. Muito bem, mamãe. Muito bem, meu amor. Então é isso, gente. Se for um vídeo rápido, só pra mostrar a nossa ida na rua, pra comprar o jornal, pra colocar no banheirinho da Cristal. E aproveitamos e compramos o chinelo pra minha mãe também. Fazer aquela caminhada também. Caminhar também faz bem. Então é isso. Não esqueça de agredir bastante o like. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho pra gente se ver mais vezes. E no próximo vídeo, a gente se vê. Bye.